Salve, salve família linda do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje estamos aqui para responder uma dúvida clássica que aparece muito nos comentários. Eu já cansei de responder muitas vezes essa mesma dúvida. Júnior, o que eu faço com as minhas curcubitáceas? Elas só produzem flores machos, não tem polinização, eu não consigo frutas. O que eu faço? Gente, primeira coisa que eu vou responder. O que são curcubitáceas? Curcubitáceas são plantas do estilo abobrinha, abóbora, pepino, melancia, melão. São plantas que guardam muito, retém muito líquido. Ficam deliciosas, principalmente agora no verão, na primavera, ótimos para ser plantadas em climas quentes. É muito bom mesmo todas as curcubitáceas. Essas plantas normalmente possuem flores fêmeas e flores machos. Nas fêmeas é que tem os frutinhos. Quando a flor macho poliniza a flor fêmea, dá os frutinhos. Só que o pessoal reclama e pergunta para mim por que as delas só estão dando flor macho. E hoje agora a gente vai responder para vocês. Quem puder, já deixa aquele joinha para a gente. Se puder, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever. Vem fazer parte da nossa família. Ativa o sininho que tem do lado desse botão vermelho, inscrição aqui. Para você receber todas as dicas do pomar e horta em vasos. Você vai ter a horta mais bombada da sua região aí. Faz todas as nossas dicas que é 100% garantido. Gente, então vamos lá responder. Por que que só nasce flor macho na minha, por exemplo, melancia? Olha aqui duas florzinhas macho. A flor fêmea, você já vê que é flor fêmea, gente? Porque o ovário dela parece já quase o fruto, entendeu? Então você já sabe que é fêmea. No caso, quando só nasce flor macho, gente, não é problema nenhum da planta. Você não está fazendo nada de errado. É que essas plantas tendem a produzir as flores machos antes das flores fêmeas. Então o que acontece? Primeiro ela solta essas flores machos. Depois até ela solta algumas mais flores machos. Mas normalmente primeiro vem as flores machos e depois vem as fêmeas. Por isso que a dica do pomar e horta, dica do júnior, é o que você vai fazer. Você planta duas, três, quatro, várias plantas da mesma, só que com intervalos de plantio. Então você planta uma agora, uma daqui 15 dias, uma daqui um mês. O que vai acontecer, gente? Quando a primeira carga vai produzir flor macho, beleza, não vai produzir. Mas quando a planta já estiver mais tranquila e ela estiver produzindo flor fêmea, a sua segunda planta que você fez há um tempinho depois já vai estar dando a flor macho. E aí uma vai polinizar a outra. Então a dica para resolver isso é plantar duas ou mais plantas com intervalos regulares de dias entre elas. Abobrinha, eu plantei faz uns 20 dias essas aqui. Abobrinha, abobrinha. Então, agora eu vou semear mais umas para terem uma reserva legal de flor macho para polinizar as fêmeas quando essas estiverem dando. E aí você vai sempre conseguir um resultado maravilhoso aí. Olha os pimentões. Olha os tomates pequenos. Você vai conseguir sempre um resultado muito bacana. Olha o tomate amarelo. Por quê? Porque você vai ter o êxito, gente. Olha o morango. Vou ficar mostrando para vocês, né? Olha a penca de tomate. Então vocês entenderam? Sempre deem um espaço de tempo entre os plantios. Então se for essas culturas que eu falei para você. Pepino, abobrinha, abóbora. Sempre deixe uns 15, 30 dias para você ir plantando uma sementinha após a outra. E aí vai casar certinho o tempo que uma planta está dando flor macho e a outra planta está dando flor fêmea. E aí você vai ter o excelente resultado. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, deixe o like. Sempre deixe o like. Faz um favor. Deixe esse like. Ajuda a nós. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. É bastante coisa. Mas dá uma força para nós. Um abraço forte a todos. Fiquem com Deus. Sempre aqui respondendo as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.